Um boi que tem um chip na orelha que detecta todos os seus passos, desde o nascimento até o abate. Assim dá para saber se ele foi criado em uma área de desmatamento. Essa ainda não é uma realidade de toda a pecuária da Amazônia, muito menos do Brasil. Mas já tem produtor aqui que está rastreando boi a boi. É um modelo que eu acho que vai ficar a nível nacional, é uma forma de provar que tem como fazer esse trabalho. A Europa mesmo, só quer comprar um gato que tem que ser rastreado. Eu, Paula Salati e o repórter Gustavo Wanderlei viajamos até o município de Rio Maria, no Pará, para ver como que funciona essa história de boi com chip. E olha, não é fácil descobrir a origem de cada animal por aqui. Mas a rastrabilidade em bois pode garantir nosso prato do futuro. O Pará tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. São cerca de 24 milhões de bois e vacas em mais de 100 mil fazendas. E o problema é que muitos são criados em áreas de desmatamento ilegal. E depois são vendidos para fazendas que estão em dia com a lei. O Pará, inclusive, é o estado que tem a maior taxa de desmatamento da Amazônia. Entre 2008 e 2023, o estado perdeu 52 mil quilômetros quadrados de vegetação, o que é equivalente à Costa Rica. Mas já existem iniciativas para diminuir esse problema. O Roberto Paulinelli é um grande pecuarista de Rio Maria. Além de criar gado, ele é dono de um frigorífico e tem clientes tanto no Brasil como em outros países. Ele começou a rastrear o seu rebanho em 2009, quando diversos frigoríficos do Pará assinaram um acordo com o Ministério Público Federal se comprometendo a não comprar bois de áreas desmatadas. Mas como é que eles conseguem garantir essa origem? Bom, na empresa do Roberto funciona assim. Antes de comprar os animais para abater, o frigorífico analisa o cadastro ambiental rural da fazenda. É um documento público eletrônico que indica o local da propriedade e se ela tem áreas de preservação. Essas informações são cruzadas com imagens de satélite que detectam se a área tem desmatamento ilegal. Tem que checar também se a fazenda tem trabalho escravo ou se está dentro de uma terra indígena ou quilombola. Depois da compra, a fazenda emite a Guia de Trânsito Animal, a GTA, que informa quantos bois estão saindo da propriedade. Todos os anos nós não somos editados, então a gente está conseguindo 100% de ciência. Só que não é só isso, já que é rastreamento da cadeia indireta. Quando o Roberto fala em cadeia indireta, ele está se referindo às fazendas que não vendem boi diretamente para os frigoríficos. Vamos entender melhor essa história. A pecuária tem três etapas. A cria, que é a criação de bezerros. A recria, onde os bezerros são engordados até virarem bois magros. E a engorda, onde os bois magros viram bois gordos. As fazendas que trabalham nessa última etapa são as fornecedoras diretas dos frigoríficos. As outras são indiretas. O Roberto trabalha na engorda e na recria de bois. Hoje, o Ministério Público Federal não obriga que ele e outros pecuaristas da Amazônia monitorem os seus fornecedores indiretos. Mas ele decidiu fazer isso por conta própria. E eu já fazia a rastrabilidade na minha cadeia indireta aqui, há uns 10 anos atrás eu já fazia. Só que eu não tinha noção do que faltava para mim poder rastrear o gado. É que a rastrabilidade da forma como ela existe hoje tem uma limitação. Com a guia de trânsito animal, dá para comprovar de onde vieram os lotes de bois, mas não dá para saber a origem de cada um deles individualmente. Quando os lotes chegam nas fazendas, eles podem ser misturados, fazendo com que se perca o controle da origem. Para tornar esse processo mais transparente, o Roberto decidiu em 2023 participar de um projeto piloto para identificar os animais com brincos e chips. Eu estou aqui no Pará. A minha vida está tudo aqui, o que eu investi em fazenda, indústria, está aqui. E eu comecei a pensar que eu posso daqui a pouco ser excluído do processo e ninguém mais querer a carne da Amazônia. A rastrabilidade com chip funciona assim. A fazenda pede para o Ministério da Agricultura emitir diversas numerações no Sistema Oficial de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, o CISBOV. Os números são gravados nesses brincos grandões e, junto com eles, o produtor manda fabricar os chips, esses acessórios redondinhos. Os dois vão na orelha do boi e, na hora de colocar, a fazenda vai registrando as informações dele, data de nascimento, peso e as vacinas que ele já tomou. É como se o boi ganhasse um CPF. Para a rastrabilidade, necessita de ter os dois identificadores. O brinco, como é maior, é a parte visível. De longe você vê, então você tem um controle de manejo com ele. Já o chip vai ser lido por um bastão eletrônico toda vez que a fazenda movimentasse o gado. Cada boi, eu sei de onde vem, que dia que eu comprei, de quem eu comprei, que peso que deu na entrada, quantas gramas está ganhando por dia. Eu consigo selecionar os pecuaristas, eu sei de onde o gado que eu vou comprar é melhor, de onde o gado é pior. Se fizer um cruzamento num boi, eu sei qual boi vai ter uma genética melhor de rendimento, de acabamento de carcaça. O Roberto tem incentivado seus fornecedores e outras fazendas a colocarem o brinco. Até agora, 53 propriedades da região já aderiram ao projeto. Uma delas é a fazenda Santa Luzia, que cria bezerros desde o nascimento até eles virarem boi gordo. Eu acho que todos os produtores teriam que se unir e rastrear o seu rebanho. A Europa mesmo, só quer comprar um gado que tem que ser rastreado. A indústria de couro paga um valor, um mínimo quatro vezes maior se o couro tiver rastreabilidade. Então, se a gente não tem rastreabilidade, vamos ficar sempre por baixo. Para colocar os brincos, os chips e fazer a certificação, o Roberto e o Gilmar gastaram 20 reais por boi. O bastão eletrônico, que lê o chip, é mais caro. Custa 5 mil reais em média. Há formas mais baratas de fazer a identificação individual dos bois. A rastreabilidade com brinco e tatuagem, que a tatuagem não tem custo. A tatuagem é só você pegar um tatuador, que é uma ferramenta barata, e você ir na orelha e colocar o número. É mais trabalhoso. Pode colocar também o brinco e o que a gente chama de bóton. O bóton é igual o chip, do mesmo jeito, só não vai o chip dentro, o eletrônico ali dentro. Ele só vai o número nele, então também tem brinco e bóton. Apesar disso, o Mauro diz que o chip é mais seguro e reduz a chance do pecuarista errar na hora de identificar os animais. Para a rastreabilidade ser acessível a todos, os produtores defendem que ela se torna uma política pública. Mas, enquanto isso não vem, o Roberto vai se adiantando. Ele não quer perder seus clientes brasileiros e nem os do exterior, que cada vez mais tem exigido sustentabilidade no processo de produção. Tem vindo várias pessoas, semana passada, ter visita aqui do pessoal dos Estados Unidos. Uns três meses atrás, teve um pessoal aqui da Itália, do Japão, sabe conhecer o sistema, quer ver o que a gente está fazendo aqui na Amazônia. É um modelo que eu acho que vai ficar a nível nacional. É uma forma de provar que tem como fazer esse trabalho. Quer saber mais sobre esse assunto? Você pode ver outros vídeos em g1.com.br barra agro. Até a próxima!